Glorioso São Miguel Arcanjo, vencedor das batalhas no céu e na terra, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal, todo o ataque e ciladas do inimigo, com sua espada poderosa de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a sua luz de proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, a voz confiado, seja para mim o guerreiro valente e conduz-me nos caminhos da paz. São Miguel Arcanjo, eu quero a sua espada como a minha proteção, combatendo para longe de mim as forças e as tentações do inimigo. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, eu quero a sua espada como a minha proteção. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. givenas comentários para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. São Miguel Arcanjo, combatei para longe de mim as tentações e as forças malignas. Legenda Adriana Zanotto